A comitiva feminina que foi recebida pelo ministro Luiz Roberto Barroso no gabinete da presidência do TSE considera que as proposições da reforma política e eleitoral em curso no Congresso Nacional representam um retrocesso em relação à jurisprudência, à Constituição e aos tratados de direitos humanos. Como exemplo, foi citada a proposta que reserva 15% das vagas do legislativo às mulheres. O grupo defendeu a necessidade de mais oportunidades de capacitação para que as mulheres possam ingressar na vida política. O ministro Barroso reafirmou o compromisso da justiça eleitoral no estímulo à participação feminina na política e no combate à desigualdade de gênero. E lembrou que o TSE está com uma nova campanha publicitária sobre o tema nas emissoras de rádio e televisão do país e nas redes sociais do tribunal, estrelada pela atriz Camila Pitanga. Denuncie. Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país. A campanha traz o slogan Mais mulheres na política, a gente pode, o Brasil precisa.